Uma das regiões mais populosas da capital, o subúrbio ferroviário de Salvador, é dividida por localidades, entre elas a de Alagados. Não se sabe exatamente o número de casas. A única certeza é que muita gente ainda não tem o documento que comprova a posse do imóvel. Para mais de milhares de moradores, essa situação mudou neste domingo. O governo do estado, por meio da CUNDER, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, concedeu mais 1.070 títulos de regularização fundiária na região. A regularização é a cidadania em mãos, ou seja, é um momento que o governo do estado faz com que as pessoas tenham a posse do seu imóvel, que ela mora há muito tempo. Ainda mais, nós temos até o final do ano, nessa mesma região, nós teremos mais 11 mil unidades para ser entregues. As escrituras dos imóveis foram entregues com a presença do governador Rui Costa, na frente do Colégio Estadual Polivalente San Diego, fim de linha do bairro do Uruguai. Isso muda a vida das pessoas no sentido de dar segurança, de possibilitar que uma mãe, que uma avó, transmita a seu neto, a seu filho, a sua casa, e de possibilitar que ela possa fazer, de forma financiada, a custo subsidiado, que são os programas existentes, a melhoria do reboco, da pintura, do conserto, do vazamento da sua casa. Moradores dos bairros de Massaranduba, Lobato, Plataforma e Uruguai receberam os títulos. Entre os beneficiados, muitos idosos que durante anos sonharam em ter documentada a posse do imóvel onde vivem. Hoje eu sou feliz que eu tenho uma casa própria. E as pessoas sempre perguntam, o senhor tem a escritura? Sua casa está legal? Eu agora posso dizer, posso dizer com todo orgulho, né? Está legal, bem legal, o que a Condé me forneceu, através do estágio da Bahia. Obrigado. Obrigado.